O que ama a teca da Maria de Vó O que ama a teca da Maria de Vó O que ama a teca da Maria de Vó O paz e distós no céu O sol, o sol, o sol 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 Hoje nós vai se seguir Today é para isso também Hoje nós nósごGoka se aproveitar antes sich Isso também Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! 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 Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Se inscreva no canal. A Irina Fala Paragasul A Irina Fala Paragasul A Irina Fala Paragasul Por favor Basta Correio, Rastas Basta Correio, Rastas Vaz tá com a rígula astas E do que a rígula Vai ter que do que a rígula A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL